O comandante deseja a todos uma boa viagem. Nos morangos, a melhor viagem é a do comandante. É uma operação stop. Hã? O que é que tem? Hoje, cerco apertado. E então, sempre vamos beber um café? Pede medidas extremas. Eu sou virgem, Rosana. Virgem? Ai, que fofinho. Achas? Ai, que fojo. Morangos com açúcar agarra o teu futuro. Hoje, na TV.